Música 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 e eu comecei de faz County, eu quero ver minha felicidade real o que mais eu quero entender é o vídeo do meu povo eu quero dizer que se tornou a bea eu quero ver o meu povo eu quero morrer eu quero morrer eu quero ver o meu povo eu quero ver o pessoal eu quero ver o pessoal nunca aceitou eu quero ver o pessoal não aceitando eu quero ver Eu me falo, como ele disse, que ele ia ate no bairro. A gente não sabe, ele não sabe. Mas ele não sabe, ele não sabe que ele não sabe. Mas ele, ele não sabe. Então eu vou negar o que fazemos. Eu venho de eu na casa e eu não vengo bodas. Eu paro o que posso ajudar. Eu fui pra lá baixo. Eu fui pra lá fora. Eu me mostrinda para não me perguntar. Eu fui te falar em um dia. Eu falando com gente. Eu me respondo. e eu estou se divertindo para mimar e ir a sentir um lado eu sou eu que estava ansioso e eu não sei meu amigo eu sou eu eu vou lá para mimar, eu vou lá para mimar eu não sei mais e me nha porque eu era então você fracassou eu não like as mães eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu não tenho uma mulher eu não sei eu não sei eu não sei eu não tenho uma mulher Selas a gente tem a selesão de 7 anos, a gente tem a selesão de 12 meses, até até o dia de 4 meses, e até o dia de mais que você vai ter. OK, eu vou dizer que o dia de mais que o dia é. A gente sabe que o dia de mais que eu vou em colar. Então eu não volto com ele também, até depois a gente tem um trabalho para lá. Até porque eu estou indo para trás. Eu vou tratar isso. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer assim, Eu venia eu e escrevendo. que é um pêvegum, e aí é dan ok, e aí é o nome que chê.